Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil, do Brasil Vem, você vai conhecer, a cidade de luz e prazer, correndo atrás do grito Vai compreender, vai compreender que o baiano é Joga, vai Ele tem Deus no seu coração, e o diabo não vai Pula, pula, ei Viá carnaval, viá, viá polia, viá, viá devolou já o carnaval, viá Bahia Viá carnaval, viá, viá polia, viá devolou já o carnaval, viá Bahia Ah, que bom você chegou Ah, que bom você chegou, bom você chegou, bom você chegou, bom você chegou, bom eu